Bom, temos aqui outro exercício do capítulo 3, agora do Shapiro, sétima edição. Então, ele nos traz amônia inicialmente como vapor saturado, a temperatura de 4 graus Celsius, que vai passar por um processo a volume constante com a pressão de 200 quilo pascal, que já é bom a gente passar direto para 2 bar. É só eu simplesmente dividir 200 por 100. Bom, ele quer saber a temperatura no final do ciclo e quer saber também onde está cada estado no diagrama TV. Bom, primeira coisa, com essa pressão, a gente já sabe ali que a amônia está inicialmente em vapor saturado a menos 4 graus Celsius, a gente já pode procurar na tabela líquido-vapor, porque ele já diz ali que está vapor saturado. Como é vapor saturado, ela ainda não escapou da parte líquido-vapor, ainda tem uma porcentagem de líquido. Logicamente, ela não vai ser super saturada. A gente já tem pressão, então a gente vem na tabela A14 das propriedades líquidas-vapor da amônia e procura, por isso que é importante passar para a bar já, a pressão de 2 bar. Agora, aí daqui a gente vai tirar a temperatura no final do ciclo, que é menos 18,86. Vf, como aqui está em metro cúbico por quilograma, tem que multiplicar por 10 a menos 3, então vai ser 1,5071 vezes 10 a menos 3, metro cúbico por quilograma. E a gente também tira Vg, que vai ser 0,5946 metro cúbico por quilograma. Aqui está tudo que eu retirei da tabela. T2, Vg2 e Vf2. Com isso, agora, a gente tem que ver esta primeira temperatura. Por quê? Porque ela vai nos dar... Como ele já diz ali, que inicialmente ela está como vapor saturado, e quando ele diz que é vapor saturado, nós podemos adotar que o Vg, como é o maior valor que tem de volume específico, vai ser o volume específico daquele estado. No caso aqui, menos 4 graus Celsius, na tabela 13, nós vamos encontrar que Vg vale 0,334 metros cúbicos por quilograma. Com isso, como ele já diz ali que é volume constante, a gente sabe que V1 é igual a V2, então V2 vai ter o mesmo valor, 0,334 metros cúbicos por quilograma. E aí, com os valores que nós retiramos da tabela A14, nós vamos identificar o título, substituindo os valores que nós já encontramos. V2, que é 0,334, menos Vf2, que a gente achou lá que valia 1,571 vezes 10⁻³, sobre 0,5946, que a gente também tinha achado, menos 1,5071 vezes 10⁻³. Com isso, a gente acha um título no valor de 0,561. Com isso, com esse título, a gente consegue identificar onde é que está cada item no nosso diagrama TV. Bom, diagrama TV, essa é a relação de temperatura por volume, então a gente vai fazer o gráfico de variação do ciclo, e nesse sistema a pressão vai diminuir, então ele está em 4 graus Celsius, vamos traçar essa primeira reta, e subindo a pressão. A gente sabe que o P1 vai ser aqui, no caso, o primeiro estado, porque ele já diz ali que inicialmente está com um vapor saturado, ou seja, ela está na linha limite do gráfico líquido-vapor, no caso, em TV. Então, ela vai ser da linha limite, embaixo, como a temperatura fica menor no segundo estado, vamos fazer a outra parte do gráfico. Então, vamos traçar aqui, para cima de novo, a pressão de 2 bar. Essa pressão aqui de 13,69 bar, nós também retiramos a tabela A13, que ela está aqui, na temperatura de 4 graus Celsius, de menos 4 graus Celsius, a gente tem uma pressão igual a 13,6901 bar. E aí é só traçar a reta do ciclo 1 para o 2. E está pronto o nosso diagrama TV. Valeu!